Movimentação policial logo nos primeiros minutos da manhã, quando o dia estava nascendo. Operação em Goiás e São Paulo. Foram cumpridos oito mandados de prisão e treze de busca e apreensão na capital paulista. Um dos suspeitos foi preso em casa logo cedo, no estado de São Paulo, e apresentado a Degue de lá. Outro foi preso justamente num condomínio, tipo de local que ele se tornou especialista em invadir e furtar. Joias, relógios, celulares, tudo apreendido na operação. Eles são especialistas em depenar apartamentos e casas em condomínios de alto padrão. Neste caso, aqui em Goiânia, eles deram um verdadeiro limpa na residência da vítima. Olha aqui nosso apartamento, olha aqui, olha aqui, levou tudo, minhas joias, olha aqui se tem condições. Quem que entrou aqui, gente? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. A operação Domus é resultado de uma investigação integrada entre polícia civil de Goiás, Paraná e São Paulo. A quadrilha é suspeita de furtos e roubos em condomínios de luxo em cinco estados brasileiros. Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles chegam bem arrumadinhos, no jeito, no estilo. Chegam daquele jeito ali pra não tentar levantar suspeita. E aí o modus operandi é sempre o mesmo. Jogam o H pra cima do porteiro. Falam, ó, perdi a senha aqui, tal, sou morador. Dá detalhes ali do prédio, porque eles estudam antes. Geralmente tem senha pra subir no elevador. Falam, ó, a senha do elevador eu tenho. Só o meu reconhecimento facial aqui que deu problema. Você me libera aqui? E é aí que o furto começa. Eles entram dentro do condomínio, sobem até o apartamento que eles elegem ali pra furtar e fazem o limpa. Aqui, num apartamento, num condomínio de luxo, numa das regiões mais caras, mais valorizadas de Goiânia, aqui próximo ao Parque Vaca Brava, no setor Bueno, eles entraram dois. Deitinho de playboy, passou a conversa no porteiro, conseguiu cair pra dentro. Só que aí, como eles não tinham a senha do elevador, eles subiram 32 andares de escada. Uma vez lá dentro do apartamento, iniciaram o limpa. Conseguiram, inclusive, arrombar um cofre. Levaram joias, dinheiro e até uma pistola. Prejuízo de mais ou menos 15 mil reais para os moradores que registraram a ocorrência. Cerca de uma hora foi o que eles precisaram pra fazer todo o limpa no apartamento. E assim eles faziam. Vários, vários por fim de semana. Vinham lá de São Paulo, chegavam, por exemplo, aqui em Goiânia, no mesmo dia já cometiam o furto e no mesmo dia já iam embora, pra tentar não deixar rastro, pra tentar fugir da polícia. E assim foi. Aqui em Goiás, no Paraná, Santa Catarina, na região sul, em São Paulo, o estado de onde essa quadrilha é oriunda, e até no Rio de Janeiro. Eles agiam sempre da mesma forma, deixando o prejuízo pra trás. Uma investigação complexa que a polícia civil aqui de Goiás e principalmente a do Paraná desenvolveram juntas essa investigação e conseguiram colocar as mãos nos Pebas Playboys. Esse grupo criminoso já causou mais de 50 milhões em prejuízo para vítimas em todo o Brasil. E todos eles com extensa ficha criminal. Um deles, o Hussein, que foi preso também hoje, com mais de 14 passagens só nessa mesma modalidade criminosa. Estava preso até maio desse ano, foi solto, voltou a delinquir. E no caso em questão de Goiânia, estamos falando do crime de furto qualificado e associação criminosa. Pena que pode chegar a 11 anos de prisão. Em abril deste ano, uma outra quadrilha foi presa depois de fazer cinco furtos em condomínios num mesmo fim de semana. Também bandidos vindos de São Paulo. Eles usam quase sempre o mesmo jeito de agir. Na época, a porteira ainda tentou questionar.